Galerinha, tudo bem? O Bruno tem um recadinho pra vocês. Se inscreve no canal, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e com eles também se inscrevam em nosso canal. Ouviram, galerinha? Se inscreve no canal, clica no gostei e compartilhe com seus amigos para que eles também se inscrevam em nosso canal. Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. A nossa história hoje é Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, sua mãe pediu para Chapeuzinho Vermelho levar uma cesta de doces bolachas e biscoitos e chá para sua vovó, que mora do outro lado do bosque. Chapeuzinho Vermelho concordou com a mamãe. Mamãe falou, Chapeuzinho, não converse com estranhos. Tá bom, mamãe? E assim foi Chapeuzinho pela estrada a caminho da casa da vovó. De repente, surgiu um lobo mau. O lobo mau falou. Olá, Chapeuzinho. Está indo aonde? Chapeuzinho respondeu. Olá, seu lobo. Estou indo para a casa da vovó. Vou levar uma cesta de doces biscoitos e chás para a vovó. Hum, respondeu o lobo. Muito bom. Por que não aproveita e leva algumas flores para sua vovózinha? Vou na frente e aviso ela que você vai demorar um pouquinho. Tá bom. Tchau, lobo. O lobo saiu correndo e foi em direção à casa da vovó, Enquanto Chapeuzinho colhia algumas flores. A vovó, de repente, o lobo chegou, bateu na porta. Quem é? Perguntou a vovó. O lobo mau falou. Sou eu, sua netinha. Disfarçando sua voz como se fosse Chapeuzinho. Pode entrar, respondeu a vovó. A porta está aberta, minha netinha. O lobo mau entrou, colocou a vovózinha dentro do armário. Pegou o óculos da vovó, vestiu seu pijama e se cobriu na cama. O lobo mau ficou esperando a Chapeuzinho. De repente, Chapeuzinho chega, bate na porta. Quem é? Responde o lobo, disfarçando sua voz. Sou eu, vovó. A Chapeuzinho Vermelho. Pode entrar, responde o lobo. Se aproxime mais, minha netinha. Pede o lobo. Chapeuzinho chega mais perto e fala. Nossa vovózinha, que orelhas grandes. É para te ouvir melhor. Nossa vovó, que olhos enormes. É para te ver melhor. Nossa vovó, que nariz enorme. É para te cheirar melhor. Nossa vovó, tenho até medo de perguntar. Por que essa boca tão grande e esses dentes tão afiados? O lobo levanta da cama e diz. É para te pegar. Socorro, socorro, socorro. O lobo saiu correndo atrás do Chapeuzinho. E, de repente, apareceu um caçador. Bah! Deu na cabeça do lobo. E o caçador falou. O que aconteceu, menina? Chapeuzinho respondeu. Esse lobo se disfarçou de minha vovó e queria me pegar. O caçador, pronto. Já dei um jeito nele. E sua vovó está onde? Pergunta o caçador. Minha vovó, cheguei aqui e não estava. A vovó, dentro do armário, diz. Estou aqui. Vai lá, Chapeuzinho e o caçador. Abrem o armário e a vovó sai de dentro do armário. Todos viveram felizes para sempre. Chapeuzinho nunca mais conversou com estranhos. E aí, crianças? Tudo bem? Gostaram da história? Espero que sim. Beijo! Se inscreve no canal, clica no gostei, compartilhe com seus amigos para que eles também se inscrevam em nosso canal. Valeu! Beijo, galerinha!